Meu nome é Felipe e a gente teve que ficar... Oi galera, meu nome é Felipe e a gente teve que não gostar do vídeo porque... Então, eu fiz a gravação, porque... Então, tá muito alto, né? O que aconteceu? Mas a rainha ainda está muito alto. Aqui as pessoas estão escutando o vídeo. Aê, Zé! A gente achou muito difícil. 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 Estou procurando. A gente achou muito bem. Falta pro itu. Onde se chama? Depois que falamos, Pela cruz haini. A CIDADE NO BRASIL 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 Também. Não dá para pôr tocha aqui, mas aqui dá. Olha aqui, eu não ganho nada em cima dele, olha isso, quero levar para casa. Não tem ninguém aqui, vou levar para casa o pizza, levar isso, aproveitando, levar um tomate também, levar um fogão de gato, um fogão. Agora eu vou para outra área. Que tal o meu que tem aqui? Nada. Não vou te mandar daqui. Será que tem? Não vou te mandar daqui. Deixa eu descobrir. Olha que legal um cacto. Um pouco a vida esse cacto. Cacto vai ser fácil de matar. Um cacto do Creeper? É, parece um cacto do Creeper. Vira um cacto do Creeper. Olha, balco de amantes. Bom demais. Vou aproveitar para pôr algumas coisas. Ferros. Faltos. Não vou pegar. Massa dourada. É bom pegar, né? Só que eu estou no mato curativo. Eu não preciso pegar quantas coisas. Só vou pegar para a decoração. Joga pela área do fim. Vou girar para o castelo. Teleporte do Goku. Vamos subir aqui. Vamos ir para aquele lugar. Joguei muito longe. Agora é só ir jogar para cá. Agora vamos tentar soltar ali. Só que não. Ai, joguei muito longe. Ae. Para onde eu me teleportei? Eu perdi os castelos. Deixa eu procurar eles de volta. Estão aqui. Ae. Vamos ver só os topos dos castelos. Agora. Agora. Daí que ialeigh. Esses portas. Nao. Daí. Beleza. Agora eu tô utilizando. É isso. Deixa eu pegar. Eu vou pegar. É isso.